O que deu aqui na minha esposa é um contrato, um processo de pagamento das zonas rurais, das zonas rurais, e eles sorrupriaram daquela região, através de discorcesso, o valor de 98 mil reais, titular, na região, como eu falei essa semana passada, entraram aqui a Roma, e nada fizeram, mas eu vou dar aqui um relato do que foi gasto no município, do que eles gastaram. Eu lhes disse aqui, nesse boletim de medição, e gastou 230 horas de voce de ladrô, padrão, nessa região, de corno do caixone, ruro, ruxo, assentamento de uma inventaria, e nem lá tiveram. 230 horas de padrão, 235 horas de trator de pneus, com roçadeira, pilhagem, 241 horas de reto escravadeira, com alunos de trator de pneus e trator de pneus e trator de pneus e trator de pneus e trator de pneus. Mas eu tenho aqui, assinatura de todos os fazedeiros, que declaram que nada foi feito. Eu quero dizer a vocês, que esse é o trabalho do vereador, fiscalizar, denunciar e não defender. Via41.com.br, na direção da notícia.